Oi, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do Homem-Aranha. Eu fiz esses dois modelos, essa daqui mais clássica, eu gostei bastante, e essa outra eu fiz porque os meninos insistiram. Eu achei que não ficou muito confortável no rosto. Aí fica o seu critério, fazer da grandona ou da pequenininha. É feita da mesma forma, só muda o molde, eu deixei os dois lá no meu blog. Vamos lá? Esses aqui são meus rascunhos, vou cortar duas vezes no feltro, pro recheio de dentro, uma vez no EVA e uma vez na manta acrílica. Vou pegar um elastiquinho aqui, tem 33cm, aí já vou colar aqui dentro no recheio. Cola a manta no EVA. Então vou pôr um feltro por baixo, o recheio no meio e então o feltro de cima. Mas antes de costurar, eu vou bordar aqui a parte de cima, eu vou fazer esse desenho aqui, ó. Primeiro eu vou fazer aqui no rascunho como que eu quero fazer essas linhas da teia. Um risco no meio, aí aqui assim pra cá, pra cá. É bem de forma aleatória mesmo, e depois vai fazendo assim a união. Essa parte é bem a olho mesmo, você faz do jeito que você quiser. O meu rascunho vai tá lá no blog, se você quiser acompanhar meu rascunho, fica à vontade. Aí depois que eu tenho aqui o rascunho, eu vou tentar fazer igual, eu uso o lápis 6B, que ele faz uma marcação boa, e depois eu bordo por cima dessa marcação. Então eu vou meio que seguir aqui do meu rascunho. Depois de tudo riscado aqui, eu vou fazer como nesse outro aqui, ó. Vou costurar por cima, usei ponto atrás e linha de meada. Pode ser qualquer ponto ou qualquer linha. Depois que já tiver todo bordadinho aqui, então eu junto lá e vou costurar aqui por dentro. Depois costurar todo o contorno de fora. Faço com ponto caseado. Também qualquer ponto, qualquer linha, tá bom? Então aqui está, depois de bordar, costurei por dentro e por fora. Também o outro modelo. Espero que vocês gostem, que façam também. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!